A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai pro hotel como? Tá na Pindaíba, gente! Brigou com o Rubens, que todo mundo aqui ouviu, porque aqui nessa vila tá todo mundo ouvindo tudo e fofocando, e não é? Ó, não, não, eu tenho meios de pagar o hotel. E você tá sendo muito gentil, mas eu tenho... Ah, mas só o cigano, bicho. Chegou no Rio de Janeiro com... Falsa, traidora, Judas Iscariote! Nós fizemos isso pro teu bem. Pro meu bem? Mas me empurrar pra cima do seu chaleta? Mas é homem. É homem? Então fica com ele pra tu. Ficaria se tivesse me escolhido, mas ele escolheu, foi tu. Descarada! Um cuspa pra cima que pode lhe cair na cara, dispenseu... As botas dos dois, Sérgio, são tão parecidas com as que eu vi na hora do crime. A bota de qual dois? São tão parecidas essas botas. Mas a amixaria que ele me deu tá acabando, pastor. Ah, não. Eu preciso de ouro. Preciso assim, tipo, capital de giro, entende? Pra investir em mim, hein? Vê se pinta alguém legal, né? Se eu baixar meu nível de vida, aí eu não vou pintar ninguém mesmo. Eu sabia. Eu sabia. Eu tinha certeza, Paula. Eu fui lá, eu fui lá, Helena, avisar que você devia tá armando alguma coisa pra tentar ter o Carlos de volta. Você não vai fazer isso. Você não pode ter o Carlos de volta. Ele ama a Helena. O fã eu tenho. É um homem muito bom, sabe? Admirável. Eu tenho muito carinho por ele. Mas é só um fã. Negou? Então, como que... Como que se explica as letrinhas dentro da cesta? Ai, não faz isso comigo, custódia. É dinheiro demais. Ai, eu não posso acreditar que você esteja me oferecendo tanto. Pois, acredite. Tem, porque eu tenho um homem pra amar, eu tenho filhos, eu tenho uma vida feliz, eu tenho tudo que você sempre quis ter. Você quer dizer tinha, né? Ou melhor, nunca teve. Porque o Rubem foi meu enquanto eu quis. Probleminhas entre mãe e filha, é só isso, né? Nada de grave. E você sabe muito bem como a sua filha é geniosa quando não gosta de alguma coisa. Fecha a cara durante vários dias. É igualzinho a você, né? Agora vamos entrar, tá bem? Tá ficando tarde. Eu disse que fumigar a plantação era um dos meios pra controlar a praga. Aí ele entendeu que já era pra contratar o homem e mandar fazer. E você escolheu o piloto a dedo, né, Inácio? Quem é esse infeliz? Não sabe ler o mapa, né? Eu também encontrei a Fabiana na rua, do mesmo jeitinho que eu encontrei o Toninho. Mas só que eu consegui uma declaração do nascimento dela através de uma amiga minha que trabalhava no hospital. Daí, eu registrei a Fabiana... Pobre! O Danilo está namorando uma moça pobre! O que foi que o Danilo viu nela, hein? Ah, Olga, eu estou do seu lado. Eu vou fazer o Danilo criar juízo. E se ele estiver apaixonado? Eu acabo com essa paixão? Tão certo como dois e dois são quatro. Eu vim te pedir um favor. Pra você abaixar o Toninho, o Igor está em outro lugar. Você está incomodando os meus hóspedes, isso eu não vou permitir. Aida, os seus hóspedes são o último dos meus problemas. Você me respeita, Anselmo. Desculpa, Aida. Desculpa, por favor. Irresponsável! Eu? Aliás, irresponsáveis! Você e quem te mandou receber tanto dinheiro! Eu não estou entendendo. Ah, não está entendendo? Não se manda um homem como você ir ao banco receber 10 mil reais? Você tem cara de vítima! Você tem cara de quem está esperando um ladrão e que não vai oferecer resistência! E jovem, né? Com toda certeza jovem! Porque velho não serve nem para ser ladrão! Não pode correr! Eu não vou admitir! Isso pode estar louco! Mas que prazer é esse que você tem de humilhar as pessoas? Do que você é feito, homem? Não é possível que bata um coração dentro de você! Você tem noção do que você fez, Léo? Você sabe que você pode destruir a vida da Estela? Como eu me enganei? Como eu me enganei? Como eu me enganei? Como eu me enganei? Eu acho que eu tenho uma maneira diferente de ver as coisas. A vida, inclusive. Prefiro lembrar de como era antes. Sabe, eu nunca fui muito ligada a mudanças. Quando eu gosto de uma coisa, eu quero que ela continue igual a vida inteira. Estou chateada com a antena. Olha, Celeste, eu acho que meu filho tem vergonha de mim. Gente, onde é que você tirou essa ideia? Meu filho ia na faculdade levar o caderno que ele tinha esquecido. Quer dizer, eu achei que ele tivesse esquecido. Foi horrível. Mas o que aconteceu? Fala. Ele me tratou tão mal. Ele me expulsou de lá. Que céu que você está exagerando. Seu filho. Eu falei, sério. Criou um filho com tanto amor? Nunca esperei isso de um filho meu. Não, não. Claro que não. Ih, a imaginação foi longe demais. Monalisa, da obra do Da Vinci, o quadro. Ela é linda. E existe outra Monalisa? Não. Claro que não. Imagina. Naquela época, a colheita e a moeda eram movidas a burros. Hoje nós temos tudo que é mais moderno. A colheita, a plantação do açúcar, do álcool, enfim. Isso está uma maravilha. Está mandando bem, hein, mano? Você que cuida de tudo, não é? Claro que não, cabeçudo. Se alguém nesse castelo ia ter coragem de descumprir uma determinação do meu marido, ele quer guerra, mas eu não caio nessa armadilha, não. Ele quer rir? Ele vai rir. Mas não às minhas custas. Vai cair de cara no chão. Vamos, Helena, vamos sair. E você, Silvia, não apressa esse povo que quando eu voltar eu quero tudo brilhando. E para onde nós vamos? Nós vamos em sua empresa. Pode entrar no expediente por lá. Todo mundo agora precisa saber que o reino está de novo sob co-direção. Vamos, a gente pega um táxi na rua. Uma prostituta quando ama, meu filho, ama com muito mais sinceridade e força do que qualquer outra mulher. Balela, balela. A senhora é uma alcova inteira. É uma mulher que explora outras mulheres. Você não pode me julgar? Você não viu o que eu vi? Não passou pelo que eu passei? Tá! Como eu considero minha mãe? Dita, já tá dormindo. É tudo o que ela precisa. Dormir. Tchau. Peraí, Silvana! Três. Dois pais, asco valente. Você encontrou com o Gabriel e não me contou por quê? Como você sabe? Nada se passa nessa cidade sem o meu conhecimento. Mas, na verdade, eu quero saber os detalhes. Ai, Valentina, pode ser amanhã. Eu tô morta de cansado. Eu prefiro dormir. Tudo bem, os detalhes você pode deixar pra outro dia. Mas me conte o principal. Que eu posso... Pode em nada. Vocês concordam em quase tudo, menos na política. Aliás, política serve pra isso mesmo. Pra gente discordar. Política e futebol. Aliás, que time que ele torce? Pra nenhum, como você. Olha aí. Bom, então eu vou procurar isso. Tchau. Tchau.